Litera Matinoa, professor Evandro Ferreira e da Doar. E hoje a gente vai para mais um vídeo falando sobre raciocínio lógico. E aqui vou mostrar para vocês como entender, como montar uma tabela de verdade partindo da tabuada lógica. Se você entender a tabuada lógica dos coletivos, você vai montar a tabuada de verdade tranquilamente. E é isso que eu vou mostrar para vocês no dia de hoje. Dê a tua mão, peça o seu like, se inscreva, compartilhe e convide suas amigas e seus amigos para estudar conosco, tá certo? Então vamos lá. A tabuada lógica diz o seguinte, nós temos os coletivos, né? E, ou, 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 sem então, sem somente ser. Como que eu vou utilizar isso para montar depois minha tabela de verdade? Provando para você que você não precisa gravar aonde fica VF, VF, você precisa entender a tabuada lógica. Então aqui, ó, conectivo E, né? O E é quando tudo, né? Tudo for verdade, tudo V, dará V, dará verdade. Então quando eu tiver tudo V, VF, verdade, verdade, eu terei uma proposição totalmente verdadeira, tá? Para quem não sabe, o conectivo E, né? É o circunflexo. Já na tabuada do O, né? Do O, que é o Vzinho, ela diz o seguinte, se você entender que quando tudo for F, tudo falso, dará F. O que quer dizer isso, Evandro? Quer dizer que aonde não for F, vai ser V. Abrimos aqui, na tabuada do E. Tudo V, dará V. E aonde não for tudo V, vai ser falso. Aqui, onde tudo for F, vai dar F. Aonde tiver um único V, pelo menos, vai ser V. Ah, agora eu estou entendendo. A gente vai entender melhor ainda quando a gente for montar. Aí agora a tabela do O, O, O. O O, O, o conectivo é esse Vzinho, contar assim embaixo. No O, 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 é assim, ó. Tudo igual dará diferente. Olha que legal. Dará V, né? É o diferente do sim, somente se. Tudo igual dará falso. Falso, né? Dará falso. É o contrário de sim, somente se. Tá? Então aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Acho que... E tudo diferente... Aqui. Tudo diferente... Dará... Verdade. Como assim? Vamos lá. Tudo igual... Se for V e V, se for F, com F. Então eu vou ter o quê? Uma falsidade. Uma mentira. Tá? No O, O. E tudo que for diferente... Igual aqui, ó. Igual da F. E tudo que for diferente... Diferente como? F e V. V e F. Dará verdadeiro. Dará verdadeiro. Tá certo? Como eu falei essa aqui... O O, O, O. É o contrário do sim, somente se. Tá? Então, nos... Vamos dar o posto que for C e somente se. Já analisa. E vamos lá pro C, então. C e somente se. Ele já faz o contrário. Ó. Tudo igual... Vou botar aqui. Iguais. Dará... Verdade. Tá? E... Diferentes... Vai dar falso. Como assim, Ivan? Igual da verdade. Verdade. V com V vai dar verdade. Vai dar V. Diferentes... Ou... Não iguais ainda. F com F vai dar V. Tá? Então, os iguais... Dará verdade. Já no O, O, tudo igual dará falsidade. Né? E já... E não sei se somente se. Os diferentes. V com F vai dar F. Ou F com V vai dar F. Já no O, O, os diferentes... V com F e F com V vai dar V. Então, é só lembrar que um é um oposto do outro. E aqui o simulozinho do C somente C, ó. É uma setinha com duas pontas. É a bicondicional. Duas verdades da verdade. Duas falsidades da falsidade. O que for verdade e falso, ou falso e verdadeiro, vai dar falso. Já no C, então, que recebe uma setinha apontada para a direita, né? Se quiser ser então. Tá certo? É só lembrar daquela atriz famosa. A Vera Fischer, né? Cheia de cirurgia, maquiagem, blush, tudo roxo. Ela é linda e maravilhosa, mas ela não é tão de verdade, né? Ela é... Tem muita maquiagem. Então, se eu tiver Vera Fischer, o V com F, eu vou ter, sabe o quê? Uma falsidade, né? Não é original. Então, ó. V com F dará... Está de vermelhinho aqui, ó. Dará F. O que quer dizer V com F? V, Vera, Fischer. Vai dar falso. Ah, como assim, irmão? Se eu tiver um V e um F, dará F. E o que não for V com F, vai dar V. F com V, V com V, ou F com F. Aí vai dar V. Mas onde encontrar a Vera Fischer no C, então, aí é F. Vera Fischer é falso, beleza? Então, aqui nós montamos a tabuada lógica para que a gente não fique se matando para gravar aonde eu vou colocar a V e F na tabela verdade. Agora eu vou mostrar para vocês como é que se montou a tabela verdade. E não esqueça, se inscreva agora, deixa o likezinho, compartilha, se inscreva, porque você vai se apaixonar agora para a tabela verdade. Está certo? Então, vamos lá para poder se empurrar esse vídeo e que o nosso canal chegue mais pessoas para que mais pessoas estudem sem precisar pagar cursinho de preparatório, sem precisar gastar dinheiro com passagem. Muitos precisam estudar pelo YouTube porque não tem como pagar um cursinho de preparatório. Não tem dinheiro para a passagem. Eu conheço muitos professores que estão fazendo concurso, seleção, precisam, né? E não tem como ir todo dia, ou três vezes por dia, ou duas vezes, para um cursinho. Nem para a passagem. Então, você curtindo, você compartilhando, você vai avisar outras pessoas e Deus te abençoar em dobro. Então, vamos lá. Montando a tabela verdade. Nós vimos do P e Q, né? Já vimos em outros vídeos, né? Então, começando aqui, P e Q. Eu tenho aqui uma proposição P e uma Q, tá? Para partindo daqui, eu montar os outros conectivos. Eu vou pegar a partir do Q e vou sempre começar com o V, né? Aí, depois, eu vou alternar para o F. Vou para o V, depois para o F. Sempre V, F. V, F. E o quê? Depois, eu volto o anterior a ele. O anterior a ele, sendo P, eu vou multiplicar esse V, né? Essa verdade, por dois. Eu vou dobrar. Então, eu vou ter aqui, ó, duas verdades. Um V e um V. E depois, F e F. Se tivesse mais vezes aqui, V com V. F e F, certo? Mas, é... Aqui vai mudar. P e Q, né? Eu vou ter sempre V, verdade, verdade. Verdade, V e F. F e V. E F e F. Agora, eu vou montar a tabela do E. Ó. Segura a tabela lógica, o E, né? O do chapéuzinho. Tudo vai ser verdade. Quando tudo for verdade, dará verdade. Só vai ser verdade quando tudo for verdade. Aí, eu vou olhar aqui, ó. Tudo verdade. Vai dar verdade. Não tem tudo verdade. Não tem tudo verdade. Não tem tudo verdade. Então, vai ser uma falsidade, falsidade e falsidade. Então, montando a tabuada do E. Tá? A tabela do E. Agora, a tabela do OU. O Vzinho. Vzinho. E. OU. Beleza? No OU, o que eu preciso saber? Tudo falso, dará falso. Ah, Ivano. Onde tiver tudo falso, dará falso. Então, eu vou encontrar aqui, ó. P e Q, ó. O que é tudo falso? Lá no final, ó. Então, P ou Q, ó. Falso com falso, dará falso. E o restante, Ivano? O restante é verdade, é V. Só isso, ó. Onde tiver um V, vai ser verdade. Tem dois. V com F, no OU, vai ser verdade. F com V, no OU, vai ser verdade. Mas agora, quando não tiver verdade, você vai ter mentira, vai ter falsidade. No OU. Beleza? Então, aqui já montou já a do E e a do OU. Agora, vamos para a tabela do OU, OU. Esse Vzinho, contra assim, embaixo. No OU, diz o quê? Tudo igual, dará F. E tudo diferente, dará V. Então, é o contrário do C, somente C. Tudo igual, dará F. Já vou olhar aqui, ó. P ou OU, Q. Tudo igual. V e V, ó. Dará F. Tudo igual, ó. F e F, ó. Dará F. Não estão iguais. Não estão iguais, estão diferentes. Dará V. Então, V e V. Montamos a do OU. Tá? Se eu, se eu, se eu for agora para a do C, somente C, para depois voltar para o C. Então, é o contrário. Os iguais vão ser verdadeiros. E o diferente falso. Então, ó. Iguais. P. Se eu, se eu, se eu somente C, Q. F. No P ou ou que V, no C somente C, F. No P ou ou que vai dar F, no C somente C, V. Tudo ao contrário. Aí, eu entendo mais o C somente C, que é tudo igual da V, e o que for diferente da F. Então, você mostra por aqui. Quando voltar para o ou ou, é só você inverter o C somente C. Vamos agora para o sim, então. O sim, então, é o famoso vera-fiche. Onde tiver o V e F, vai ser falso. Então, a vera-fiche é falsa. Então, P, F, então, Q. Aqui tem vera-fiche? Não. Então, não é falso. Aqui temos o vera-fiche. P, ser então Q. Então, se eu tenho o V e o F, vai ter falsidade. Aqui não tem vera-fiche? Aqui não tem vera-fiche. Então, aqui não tem. Então, o resto vai ser verdade. Tabela verdade montada com êxito. Se você gostou e entendeu, tira o printzinho aí, né? Deixa o likezinho, convida, compartilha o nosso vídeo, porque agora nós vamos montar tabelas. A parte da tabela lógica e da tabela verdade que vocês estão vendo aqui. Certo? Então, ó. Vai lá, printa. Voltei. Pronto. Vamos nessa. Uma questão é... Questão SESP. A banca mais temida por todos. A proposição P P e Q, né? Cifro flexo é E. P e Q. Aí a setinha sabe que é o C então. C então, aqui, ó. P ou o V ou Q é uma tautologia. O que que é uma tautologia, falando? Ó, tautologia tautologia. Tautologia é quando tudo é verdade. Quando tudo dá V, tautologia, se A ou D é F, não é. Tautologia é quando tudo é V. Ou seja, é verdade. Tudo é V. Então, como montar a partir de onde eu começo para montar a tabela para dizer se isso aqui é tautologia ou não? Ó, nós temos aqui as letras P e Q. Sabemos que eu comparto de quê? De P e Q, né? Mas V também quer o P e o Q. Então, temos que montar E e Q. Ai, você é difícil. Não, agora fique tranquilo porque nós temos uma tabelinha aqui para ajudar a gente. Tá? Ele também quer o P ou o Q. Tá? Então, eu tenho aqui o P o Vzinho de O e o Q. E no final das contas ele quer P e Q sem então P ou Q. Ih, Evandro, agora lascou, relaxou não. Calma, relaxa aí. Você vai entender bem direitinho, tá? Então, ali quer o que no final? P e Q, né? Vou botar aqui até dentro do parêntese para ficar parecido com o enunciado. C então P ou Q. Beleza? O que eu faço com isso agora? Vou armar na tabela na tabela. Você vai fazer assim, vai na tabela. Tá? Vai fazendo devagarzinho para não errar nada. Não pode errar uma letrinha. Se errar uma letrinha acaba errando tudo. Como eu tenho duas letras, que é o P e o Q, eu só vou poder ter até no máximo quatro linhas, né? Porque a gente sabe que a base é dois. Como eu tenho duas letras, é dois elevado a dois. Eu vou ter dois vezes dois, quatro linhas. Se tivesse o P, o Q e o R, por exemplo, três letras, dois elevado a três, que é dois, vezes dois, quatro, vezes dois, oito. Então, eu teria uma tabela com oito linhas. Tá certo? Então, aqui, por enquanto, com quatro linhas. Então, é assim que eu vou proceder. Então, eu vou preparar minhas quatro linhas aqui. Uma, duas, três, e quatro. Quase não deu, né? Mas vai dar certo. Um jeitinho que chega lá. E com muita paciência também. Ó. Então, aqui, ó, eu montei o esqueleto da minha tabela. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer quem é verdade e quem é mentira. Como, Evandro? Você vai saber. Ó, já temos aqui um esbovo na tabela. Mas, eu quero fazer entendendo se a minha tabela. Tá tranquilo. Ó, começa pelo quê? Tem P e Q? Começa pelo último, né? O restante, por enquanto, não. Vamos preparar o P e Q. Começa pelo último. Vai ser sempre um V com F, um V com F. agora, agora, volta para o anterior, né? Dobra esse V, multiplica ele por 2, 1 vezes 2 dá 2. Então, 1V vezes 2 dá 2V. Então, vai ficar o quê? V e V. Então, o resto é F e F. Ah, só isso? Somente isso. Aí, aqui, para montar, né? Eu tenho que preparar aqui o P e Q, Ele está pedindo aqui, ó, P e Q. Na tabuada do E, a gente só sabe, a gente só sabe, a gente sabe o quê? Só vai dar a verdade como tudo foi verdade. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, tudo verdade. Opa, aqui é verdade. Então, o resto, quando não é verdade, ó, vai ser falso. Ai, só isso, só isso, vai gravar o resto para quê? Você grava que é importante. Tudo V vai dar V. Então, o resto que não tem tudo V, é F. Na tabuada do O, P é o quê? que é isso que a gente vai tendo agora. No O diz o quê? Quando tudo for F, dará F. Então, eu vou olhar para o cor, lá tem tudo F, ó. P é o quê, ó, P é o quê? Tudo F. Vai dar F. Então, o restante não dá tudo F. F e V, VF e VV. Então, onde não for tudo for F, dá F. E onde não for, não vai dar verdade. Olha, bem molinho, bem tranquilo, tá? Então, já montamos o E, já montamos o O. Agora, a partir, para o que a questão SESP está nos querendo, está nos perguntando, se é montar a autologia ou não, né? Eu tenho aqui, P e Q, C então, né? Aqui é a setinha, do C então, tá? C então, P ou Q. eu vou olhar para onde, eu vou olhar para onde, irmão? Ó, você vai olhar agora, que você montou todo o trabalho, o P e Q, e também o P ou Q, que a análise agora é em cima deles, só que a tabela, o conectivo, é um C então, por quê? Porque o P e Q, ele já está pronto, o P ou Q, já está pronto, o P e Q, C então, P ou Q, não está pronto, é o que ele quer saber, então vamos nessa, vamos montar ele, bem bonitinho aí, bem molinho, é, no C então, a gente viu o quê? Só vai ser quando tiver, Vera Fisch, onde não tiver Vera Fisch, vai ser verdadeiro, onde tiver Vera Fisch, ela é falsa, tá? Então, ó, aqui tem Vera Fisch? Não, V e V, então aqui vai dar V, que eu estou analisando, P e Q, ó, V, C então, P ou Q, ó, V, então V com V no C então, V, C então, V, P, aqui eu tenho Vera Fisch? Não, eu tenho F e tenho V, então vai ser V também, ai, Wanda, somente isso, aqui eu tenho Vera Fisch, eu tenho F e V, F e V não é VF, então não tenho Vera Fisch, então vai ser V, e aqui, eu não tenho F e F, eu não tenho Vera Fisch, eu tenho duas falsidades, para ter Vera Fisch, você só pode ter uma falsidade, que é o V, verdadeiro, e o F de falso, então aqui, eu também vou ter na tabela, você então, um outro V, resumindo, tudo verdade, então, é tautologia? Sim, você vai expor na prova Sérgio, que sim, é uma tautologia, legal? Espero que vocês tenham, estejam gostando, mas acabou, não, tem mais, vai preparando ai, montando as tabelinhas, porque depois vai analisar em cima de, frases, né? Muitas frases ai, muitas, na verdade, muitas proposições, proposições, tá certo? Então, olha só, aí eu monta a questão de prova, montar a tabela, a verdade, de, não P, o que quer dizer, esse tio, não P, é a negação de P, tá? ou Q, C, então, R, eu vou dar de estrangulamento, eu tenho aqui, fica tranquilo, fica tranquilo, bem tranquilinho, é bem molinho, tá? Então, eu tenho P, tenho Q, tenho R, eu tenho 3 letras, se eu tenho 3 letras, como eu falei, quando eu tiver 3, eu vou, é 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, vezes 2 elevado a 8, eu vou ter 8 linhas, 8 linhas, tranquilo, é uma questão que se você acertar, muitos vão errar, e aí você vai, vai inventar a boca do balão, só você acertando, né? Então, vamos lá, ele tem que ter 8 linhas, então, P, Q e R, vamos começar aqui então, né? Vou botar aqui de preto, para ficar mais visível, ó, P, Q, e R, beleza? Eu já sei que, como tem 3 letras, vão ser 8 linhas, então, eu vou preparar mais 8 linhas, tá? Ó, aqui eu vou ter uma, até aqui, se sobrar a gente, apaga, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, tá vendo tudo agora, fazendo, 5 linhas, 6, 6, você encarga aí, vai fazendo, na reguinha, né? Na canetinha, 7 linhas, e aqui, a 8ª linha, linha aberta, a gente vai resolver, então, aqui, ó, eu vou arrumar, começar a arrumar minha tabela, tá? Vou fechar aqui também, poder ficar com o cara de tabela, então, ó, já tem o P aqui, já tem o Q, já tem o R, agora vai ser quem? Ele quer o não P, então, vamos fazer o não P, não P, o que a gente precisa também, ali, o Q, sem então R, então, ó, Q, sem então R, Evandro, por que que botou o Q, sem então R agora? Porque no final, ele vai querer essa aqui, ou, essa aqui, né? Com essa aqui, então, ela vai ser pro final, que é mais fácil, fazer o não P, depois fazer o que, sem então R, porque a gente analisa somente com as duas, né? E faz, a última, faz a tarefa, ele tá pedindo, que é o não P, ou, Q sem então R, então, Q sem então R, e agora sim, não P, parêntese, ou, parêntese, Q sem então R, certo? E aqui a gente vai, fechar a conta, né? Oi, vai dar trabalho, dar não, dar trabalho não, pensa aí que você vai acertar, vai ganhar pontuação alta, e vai se livrar de vez, com a aprovação de vocês, tá certo? Deixa eu ver se tá tudo certinho, P, Q, R, é, não P, né? Q sem então R, e claro, não P, ou Q sem então R, fechadinho aí, bonitinho. Evandro, já aprendi a montar o P e o Q, mas aí entrou o R, você vai começar a montar da seguinte forma, uma sugestão, se você souber montar de cabeça, de outra forma, você pode fazer, então o importante é aprender e acertar. Mas aí o que eu dou? Começo do último, do R. Ah, por que ele é o último? Porque ele tem a letra de P, Q e R. Antes quando eu tinha P e Q, o último era o Q, agora eu tenho o R. E aí, Evandro, eu começo da letra R do último, faço o quê? do último, um V, um F, um V, um F, um V, um F, um V, um F. E Evandro, é sério mesmo isso? É sério mesmo isso, tá? Então V, F, V, F, V, F, V, F. Agora aqui vai ser o quê? Você vai pegar esse primeiro V e vai multiplicar por dois, né? V, um V vezes dois. Vai voltando. tem que começar do primeiro, vai do último, vai voltando. Você multiplica, ó, vou botar aqui embaixo, você vai multiplicar o V por dois, né? Então eu voltei o V duas vezes, ó, eu voltei aqui, ó, V, V, agora é F, F, V, V, agora é F, F. Evandro, é só isso, é bem molinho, bem facinho, tá? Ah, mas agora estourou o que eu tinha aprendido, Evandro, porque ficou, V, 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 F, ficou igual ao do P aqui, ó, F, V, F, F, lascou, eu vou botar o que eu falo no P. Você vai fazer o seguinte, olha o macete aqui, no termate. Você vai pegar aqui, ó, o do Q, o P, voltando, você vai multiplicar por quatro. Então, ó, um V, perdão, do, do, do que não? Do R, do R, do último, tá? do último para o primeiro, né? Você vai multiplicar por quatro, ou você pode fazer aqui, vezes dois, mas, aqui é mais fácil, do último para o primeiro, multiplica por quatro, que é o mesmo que multiplicar esse segundo pelo primeiro, por dois, tá certo? Então, ó, multiplica o primeiro, né, esse último aqui, o primeiro V, por dois. Agora, você vai multiplicar esse primeiro V, por quatro. Isso quer dizer o quê? que um V, um V vezes quatro é quatro, e um V vezes quatro, vou ter quatro Vs. Então, ó, V, 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 V. Então, o resto é F, 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 e F. Então, montamos aí, de forma tranquila, a nossa, nosso PQR, vai ser a estrutura que vai trabalhar para entender os conectivos, e dar a resposta, né, que ele quer que eu montasse a tabela aqui, beleza? Num P, é uma negação, né, esse tio é uma negação, é, Fortaleza é a capital do Ceará, nega isso, Fortaleza não é a capital do Ceará, tô negando, né, então, negar o P, é falar que o P, não é, é uma mentira, é o contrário, né, então, o que eu vou fazer? Vou olhar para a tabuada do P, onde tiver o V, vou colocar o F, ó, e aqui no P, ó, tem o V quatro vezes, ó, então, eu vou negar, vou botar o F, quatro vezes, ai, vamos só e só, tô negando o V, falo, quem nega uma verdade, fala mentira, quem nega uma verdade, fala mentira, quem nega uma verdade, fala mentira, quem nega uma verdade, fala uma falsidade, e agora o contrário, eu tenho quatro Fs, quem nega uma mentira, uma falsidade, fala uma verdade, quem nega uma falsidade, fala uma verdade, quem nega uma mentira, uma falsidade, fala uma verdade, e quem nega uma falsidade, fala uma verdade, a negação do P, ela é mais é do que o contrário, do coletivo da proposição P. Beleza? Está tranquilo? Podemos ir? Bota no chat aí, que eu sei que você está aí no chat. Bota no chat que a gente vai estar vendo se está entendendo ou não. Está gostando? Para podermos partir para muitas aulas de raciocínio lógico. Agora, analisando negações, argumentações. Então, aqui a gente está preparando o terreno para depois para a gente varrendo com tudo no conhecimento raciocínio lógico, matemático. Aqui, o próximo é o Q sem então R. Sem então. Sem então, nem bem da vera ficha, é claro. Sem então. Se eu tiver um V com F, vai ser falso. Então, só vai ser falso o sem então quando tiver um V na ficha, V com F. Então, eu vou olhar quem? O Q e o R. O dois últimos, Q e R. Vamos ver. Tem vera ficha aqui? Não. Então, é V. Opa, tem vera ficha aqui. Eu vou até mandar um piloto. Vera ficha. Aqui, olha. Então, vera ficha. V é F. Falso no sem então. Né? V, V, não. F, V. Não é vera ficha? É verdadeiro? F, F. Não é vera ficha? É verdadeiro. V e V. Não é vera ficha. É verdadeiro. V e F. Vera ficha. Q, sem então R. Q é V. C, sem então R. É o F. Vera ficha. Então, é falsa. F, V não é vera ficha? Verdadeiro? F, F também não é vera ficha? Verdadeiro. Que legal. Esse negócio de vera ficha aí, né? Só é C, F. No sem então, quando for vera ficha. Quando não for vera ficha, o resto deve ver. Verdadeiro. E agora chegamos aí ao desafio final. Que é o que foi pedido. Não P ou Q sem então R. O que você vai fazer? Primeiro, vai deixar o likezinho. Vai compartilhar. Vai deixar seu comentário. Vai deixar a sua sugestão. A sua crítica. O que você quiser. Aí no chat. Vai chamar meus amigos. Que agora a gente vai montar o final dessa tabela pedida. Eu vou olhar para onde, Ivano? Vou olhar para cá, ó. Você vai olhar primeiro para cá. Para a telinha, né? Ó. Não P. Eu vou olhar por esse aqui. Né? Ou Q sem então R. Esse aqui. De propósito, Titi Evandro já colocou de azul. Para facilitar a sua visualização. Então você esquece para cá. Ele quer o quê? A negação de P. Ou Q sem então R. Tudo de azulzinho. Tá vendo? Titi Evandro vai fazer tudo corretinho para você agora. Não parei de vermelho? Vambora. Na tabuada do ou, só vai dar falso quando tudo for falso. Ou tudo falso vai dar falso. E eu vou olhar somente para cá. Olha aqui, ó. Tudo falso? Não. Então é verdadeiro. Tudo falso? Não P ou Q somente R. Tudo falso? Vai dar falso. Tudo falso? Não. FV vai dar verdadeiro. Tudo falso? FV? Não. Vai dar verdadeiro. Tudo falso? Tudo verdade. Não. Tudo falso? Não. Então verdadeiro. Tudo falso? Não. Tem uma verdade aqui no ou. Sempre tiver, pelo menos, uma verdade no ou, vai ser verdadeiro. Tá certo? Então verdadeiro. A palavra agora. Tudo falso? Não. Tudo V? Verdadeiro. Tudo falso? Não. Tudo V? Verdadeiro. Uau, hein, bônus? Só deu um falso. Por quê? Porque só tem um FF aqui, ó. F, C, então F, aí vai ser falso no ou ou. Sim, então não. Perdão. F ou F, né? Estão realizando o ou, né? F ou F dá falso. Onde não tem FF, que lugar nenhum tem FF aqui, o resto é verdadeiro. E a tabela está montada, linda e maravilhosa para você. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido e me diz uma coisa. Quer mais? É atividade de raciocínio? Já está tranquilo tabela? Quer ainda alguma tabela? Vou partir para a gente trabalhar com as proposições, com as famosas frases. Vamos que vamos, né? Vou aguardar aí você colocando no chat. Coloca nos grupos também, onde você viu esse link. Se você está gostando, se você quer continuar estudando com a gente. Que aí eu vou preparar com mais carinho ainda, né? Eu dei muito carinho aqui. Com mais carinho, mais videoaula para você. Tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe. E muito obrigado pela sua participação. Tira o print e até a próxima. Tchau, tchau.